Impossível ficar parado Soltem o corpo Todo mundo quebrando Vambora, 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 vambora Música nova, São Luís, olha só Comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada eu fico louco, mas vai montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, vai, empina, mãe, empina Empina, mãe, empina, empina Pra subir na minha motinha tem que empinar o bumbum Empina, 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 empina Olha o ronco da minha moto, negou Eu disse rum, rum, rum E se essa menina enlouquece qualquer outro Rum, rum, rum Pra subir na minha moto tem que empinar o bumbum Rum, 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 rum E se essa menina enlouquece qualquer outro Rum, rum, rum O nome dele é Ricardo Almeida Olha, comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Comprei uma motinha só pra dar o olé Pra subir na moto já sabe como é que é Quando eu chego na balada ficam loucas pra montar Pra subir na moto tem que saber empinar Empina, empina, empina Empina, empina, empina Empina, empina Pra subir na minha moto tem que empinar o bumbum Empina, empina Empina, 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 empina Ore lá Olha, comprei uma motinha só pra dar o bumbum Olha, comprei uma comипa Eu te chego na minha moto já gece como é que é Em pina, em pina, mãe, em pina Em pina, mãe, em pina, em pina Pra subir na minha mão, tu tem que pinar Em pina, em pina Sucesso, vamos lá, vamos lá Em pina, em pina Chora, Biela Ricardinho Vai no sorinhão, no sorinhão Da pique, elefante, elefante, elefante Vai de uma vez, vambora Vambora, vambora, vambora O que é que é? O que é que é? O que é que é? Quem tá gostando? Quem gostou faz o L, faz o L